Põe meu braço no ombro Eu preciso de alguém Como com toda a gente Não me adoe ninguém Sinto-me frágil O que é que foi que ela disse? Hoje sou-me a pouco Hoje sou-me a pouco A morte saiu à rua num dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Em sorrir devoramos o mundo Num abraço tão profundo O frágil Esta noite é total frágil O frágil O frágil O frágil O frágil O frágil Muito obrigado O frágil O frágil O frágil O frágil O frágil Obrigado.